Oh, rei dos reis, a ela está vindo, glória, glória ao Senhor, rei dos reis, e rei da gente. E aí Ei, agora! Ele, eu quero me descanhar, eu quero me des clinhar, eu quero me deslorar, que a dor é esse mal e agora, que a lei meu coração, eu quero me descanhar, E o que o meu orgulho E a Ele é orar E o que Deus é santo Santo é o Senhor E em vocês Aê, o que a glória Glória ao Senhor E o que Deus é santo E o que Deus é santo Aleluia! E o que Deus é santo 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 Tua glória, e eu não sei que ele é o que vai ver pra mim Se você for ver, se você for a ti Ele é o rei, você se for a que já é É o começo de todo o rei, ele é o que é Não sabe que ele adora, eu vou adorar E o que ele é santo, santo é o Senhor Jesus é, a éra do que ele gosta Glória ao Senhor Jesus é, ele é o que ele gosta